A gente vai te contar agora a história do Vanderlei, é um artesão que mora aqui em Cascavel e que transforma o que para muita gente já não tem mais valor em verdadeiras preciosidades. Não, não estamos exagerando, a gente está chamando a sua atenção para o reaproveitamento, para o respeito ao material. Além de criar peças do zero, ele também trabalha com a reestruturação ou a restauração. E o que você aí já tem um valor afetivo fica ainda mais especial. Confere o trabalho do nosso amigo Vanderlei. Quem passa na rua Paraná, no cruzamento com a Vicente Machado, bem no centro da cidade, já deve ter visto vários artesanatos expostos na rua. Tem obras de arte para o lado de fora, para o lado de dentro, são cores, formatos, texturas. O ateliê é do Vanderlei. Artesão há 18 anos, ele voltou para Cascavel há 8, após um tempo no litoral de São Paulo. E tudo o que faz, aprendeu sozinho. Sempre fiz isso aqui, mas fazendo sempre com meus colegas, meu amigo. Eu vi que tinha potencial, comecei a vender e hoje estou feliz. Faço o que eu gosto, faço restauração e trabalho com sustentabilidade. Nenhuma peça é igual a outra. E tudo está à venda. A maior parte da matéria-prima ele recebe de doação. O trabalho é longo, intenso e envolve muita paciência. Tem clientes que querem dar uma cara nova aos objetos. Tem outros que têm apego e preferem apenas dar aquela repaginada. Haja criatividade, mas vale a pena. Ganho muita coisa, o pessoal joga muito, pego muita coisa no lixo, jogado fora. Pego a minha caminhoneta, minha carretinha e faço minhas artes. E cada peça aqui tem uma história diferente. Cerca de 90% dos materiais do ateliê seriam descartados, jogados fora, mas é através da arte que a realização acontece. Tanto dos clientes, quanto do próprio Vanderlei. Fico feliz, porque essas peças já vêm para a gente com a história, né? Vem peça para mim aqui, de tem 90 anos, 70 anos, 80 anos, dos falecido pai, falecido mãe, e a gente acaba restaurando, a pessoa fica feliz, fica contente. E é desse jeito que o Vanderlei se vê para o resto da vida. Eu me vejo um velhinho bem ranzinza, mas mexendo com essas coisas ainda. Se Deus quiser, chegamos lá. Muitos móveis restaurados. Sim, bastante. Quero fazer o nome em Cascavel, ver se a gente chega no caminho que a gente quer. Sucesso para você, meu irmão. Parabéns pelo trabalho, viu? Pela dedicação também.